Olá pessoal, já que nós estamos falando sobre alho, eu trouxe aqui para vocês uma tabela. Esta tabela é do livro Fitoterapia e Nutrição Clínica, da Aguantígio e Custódio. E nela nós temos estudos científicos, artigos científicos, organizados aqui da seguinte forma. Aqui nós temos a referência, o alvo da pesquisa, como a planta medicinal foi utilizada, ou fitoterápica. Se o estudo foi em seres humanos ou em ratos, a dose usada e a padronização, se houver, o tempo total de uso, o tempo total do tratamento com a planta, e os resultados da pesquisa de fato. A primeira pesquisa foi publicada em 2005, teve como alvo a deslipidemia, e o alho foi usado na forma de comprimido. 70 seres humanos participaram do estudo, portanto temos aqui uma pesquisa clínica. A dose foi de 300mg, padronizado em 1,3% de alicina, duas vezes ao dia. O tempo total do tratamento foi de 12 semanas, ou seja, 3 meses. Neste período de tratamento, a gente notou como resultado redução do colesterol total, redução do colesterol ruim, que é o LDL e colesterol, e aumento do colesterol bom, que é o HDL e colesterol. Resultado muito bom, em apenas 3 meses, usando o alho. Outra pesquisa publicada em 2008, tendo como alvo a hipercolesterolemia, usou o alho na forma de pó, em 42 humanos participando da pesquisa, com a dose de 600mg por dia. O tempo total do tratamento usando o alho foi também de 12 semanas, ou seja, de 3 meses. O resultado foi a redução do colesterol total, redução do LDL e colesterol, que é o colesterol ruim, e aumento do colesterol bom, do HDL e colesterol. Uma outra pesquisa publicada em 2010, teve como alvo a hipercolesterolemia e a doença cardíaca. Pesquisa muito interessante. Usando o alho na forma de pó, esse pó vai dentro de um comprimido. E foi uma pesquisa clínica, com a participação de 28 homens e 23 mulheres, usando uma dose de 150mg duas vezes por dia, ou seja, uma dose de 300mg por dia. O tratamento foi realizado durante 12 meses. Então, durante um ano. O resultado foi redução do colesterol total e do colesterol ruim, que é o LDL e colesterol, tanto em homens quanto em mulheres. Uma redução de 1,5 vezes o risco cardíaco em homens e de 1,3 vezes o risco cardíaco em mulheres. Então sim, o alho tem o poder de proteger o nosso coração. Outra pesquisa publicada em 2012, teve como alvo a hipercolesterolemia e usou a alicina em pó. A alicina é uma das substâncias presentes no alho, um dos princípios ativos. Esta pesquisa foi realizada em ratos, em 24 ratos, com a dosagem de 5, 10 e 20mg por quilo por dia, durante um período de 3 meses, 12 semanas. O resultado foi uma redução do colesterol total, redução do LDL e colesterol, e redução dos triglicerídeos em todas as doses, principalmente na maior dose, de 20mg por quilo por dia. A última pesquisa foi publicada em 2015, teve como alvo a hipercolesterolemia, e aqui a pesquisa usou o extrato seco de alho. 40 ratos participaram do estudo, a dose foi de 200 e 400 mg por quilo por dia, 2 e 4 semanas foi o período total do tratamento. Qual foi o resultado? Redução do LDL e colesterol, aumento do HDL e colesterol, principalmente na dose maior, de 400mg por quilo por dia. Então aqui a gente conclui que de fato o alho pode ser usado no tratamento da dislipidemia, com os devidos cuidados. Um grande abraço e até a próxima!